Fala galera, beleza? Eu sou o Rodolfo Dirac e eu vim aqui apresentar para vocês o curso Shell Script Profissional do Básico ao Avançado, que está sendo disponibilizado agora pela plataforma da Workover Academy. Workover Academy é a nossa nova parceira e que vai disponibilizar os nossos cursos agora com a possibilidade de você ter acesso ao certificado de conclusão do curso, currículos automatizados, exercícios extras e aulas extras. Tudo isso no pacote premium do nosso curso Shell Script Profissional. A Workover Academy também é uma plataforma que conecta os profissionais, veja, as pessoas que estão se formando em tecnologia da informação e querendo trabalhar como programador, as empresas que estão à procura destes profissionais. Então ela disponibiliza uma série de vagas para que você possa se candidatar a essas vagas de emprego, ok? Lá pelo site da plataforma. Ela também permite gerar um currículo automatizado com todos os cursos que você for desenvolvendo ao longo da sua jornada ali dentro da plataforma da Workover. E aí por isso eu aproveito para falar para vocês que o nosso curso Shell Script Profissional, os três módulos agora já estão disponíveis lá na plataforma e que você pode ter acesso a eles, ao conteúdo premium desse curso Shell Script Profissional, Ok? Por último eu vou falar das vantagens de aprender Shell Script. Uma das principais vantagens é que a demanda pelo profissional que conhece Shell Script e conhece um pouco de Linux, ela está cada vez mais, ela vem aumentando. Justamente por causa da necessidade de profissionais que trabalham com DevOps, com infraestrutura, né? E sejam, por exemplo, o sysadmin, né? O administrador de um determinado servidor web. O Shell Script, ele permite que muitas tarefas, né? Que a gente anteriormente tinha que fazer manualmente, elas sejam automatizadas através de uma linguagem de script, né? Do terminal, que é o que a gente chama de Shell Script. Então, tem alguns servidores e que você só tem acesso a eles através da linha de comandos, que não tem nem interface gráfica, e você tem que ser capaz de interagir com o servidor e realizar comandos, né? No seu dia a dia como profissional, né? Justamente utilizando a linha de comandos e scripts automatizados, para automatizar tarefas de backup, testes, né? E muito mais. Inclusive, fazer a integração com outras linguagens de script, como Python, ou até mesmo linguagens de mais baixo nível, como C e Fortran. Ok? Então, você vai aprender tudo isso ao longo do curso do Model Shell Script Profissional, e vai ter todas as vantagens proporcionadas pela Workover Academy. E não é só isso. Na Workover Academy, ainda tem muito mais outros cursos de outros professores, outros instrutores, e que você pode ter acesso a esses cursos na forma gratuita, são centenas de cursos gratuitos disponibilizados pela plataforma, e também na forma paga, sempre com um preço bastante acessível. Ok? Vai lá, dá uma conferida no site da Workover, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você estiver assistindo pelo meu site, eu vou deixar também aqui um botão para você fazer a sua inscrição. Ok? Eu espero vocês lá.